A presença da casa A história de Cristo E a vida do salvo 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 A presença de Deus E a vida do salvo É a presença É a presença Chega da presença Chega Dormenco Transforma 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 Não falta minha, sempre não falta, não falta da presença, não falta da presença Ai, 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 ai é você que é a minha vara, ai é você querias ser o meu tempo, apaiавá seu amor. Que everU é o meu amor A hmm A hmm A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?